Olha, a Supercell, nessa semana, continua com aquela promoção pra você comprar a Vista com 10% de desconto? Com 10% essa semana. Agora, se quiser, pode comprar em 3 vezes também, porque aí você vai pagando a prestação e nem sente. Quando você chegar na terceira, já acabou, já tem aí o seu aparelho celular. Tá muito fácil você trocar o seu aparelho, pegar um top de linha, que é fantástico. Vamos mostrar, então, começando aqui pelo Stataq. Vai, Stataq 6 mil, você não vai acreditar no preço. A Vista primeiro, Renato. A Vista, pra essa semana, 621 reais. Parcelado, 3 vezes de 230 reais pelo Stataq, hein? Olha só o preço que eles fazem nesta semana. O Elite, Renato, por quanto você faz? O Elite, pra essa semana, em kit completo, com acessórios originais, 580 reais. Não tem mais barato. Ou 3 parcelas de quanto? 215 reais. Ou 3 parcelas de 215. Light 2, esse com VibraCol, tá saindo por 351 express, a Vista, ou 3 parcelas de 130, isso? 130 reais, também vem com carregador rápido, bateria fina verde, capa e suporte. Todos eles vêm com kit completo original. Original Motorola. Agora, o DPC 650, que é um bom aparelho, né? Já é mais antigo, mas é muito bom também. Tá saindo por quanto a Vista? Pra essa semana, 256 reais. Ou 3 de quanto? 3 parcelinhas de 95 reais. Não tem mais barato. Olha, o 3 parcelas de 95 reais, quer dizer, aqui na Supricel, é legal, porque você vem, você compra, a Vista com 10% de desconto, aí você faz a festa, toma um cafezinho gostoso, né? Vem aqui, vem bater um papinho com a gente. De segunda a sexta-feira, das 9h até as 7h, sábado das 9h até as 6h, na Avenida Brasleme, 2.400, qual o telefone daqui? 6.950-3666. E tem na Avenida Pacaembu, 1.311, qual o telefone lá? 862-0076. E tem outras lojas, qualquer dúvida, você dá uma ligadinha e peça informação, o pessoal tá aqui pra atender. Que a gente fornece uma loja próxima de você. Vem pra cá. Super céu.